Bem, vamos analisar assim, vamos entender assim a coisa. O que funciona no Brasil hoje é uma grande e organizada quadrilha criminosa. E ela atua nos mais diferentes setores, em especial aqueles que podem favorecer a permanência no poder de um determinado grupo. Então o que acontece? Todas as coisas feitas neste país em prol do povo, digamos assim, terão que estar voltadas para benefício daquilo que o Foro de São Paulo determina. Muito bem, quem está por trás disso tudo? Quem está por trás disso tudo, na sua grande maioria, são as forças ocultas que são a liderança do Foro de São Paulo. Vamos analisar lá quem são as lideranças do Foro de São Paulo. Dentre eles, nós teríamos ali, por exemplo, Fernando Henrique, Lula, Fidel Castro, Maduro, possivelmente teria ali pessoas como o George Soros, tem um outro, Carlos Slim e possivelmente, creio, alguns líderes, como até o próprio Kim Jong-un. Muito bem. Além desses, eles têm que cooptar, dentro de cada país, as lideranças de cada segmento. Então, por exemplo, nada impede que eles tenham cooptado um general do Exército, um almirante, enfim, dos vários setores, das várias armas, tem que ter pessoas deles que são pagas por eles e estão cooptadas a fazer o trabalho que eles determinam no momento que eles determinarem. Assim funciona a máfia. Ou seja, eu te dou um benefício, hoje te dou, digamos, 50 reais e você não fica me devendo nada. A única coisa que você me deve é uma, digamos, uma resposta moral. Quando eu precisar de você, eu te aciono e, enfim, você vai fazer aquilo que eu determinar. É mais ou menos como funciona a máfia. E você pode ver que o papel da máfia está presente, uma vez que você observa, por exemplo, o José Dirceu foi preso, não abriu a boca. O aquele outro que era tesoureiro do PT foi preso, não abriu a boca, está lá. Entre outros, tem muitos que sabem das coisas e até já falaram, não posso falar porque se eu falar eu sou um homem morto. E é verdade. Se eles abrirem a boca, eles são os homens mortos. Por quê? Porque a máfia não perdoa, mata. Esse é o lema. E não adianta a gente querer lutar contra. Veja bem, existem pessoas chaves em todos os postos. Todos. Por isso, você vê que muitos incompetentes foram eleitos, foram levados à categoria de dirigente de banco, dirigente disso, dirigente estatal e etc. Não por seus méritos, mas porque eram subalternos, subordinados àquilo que vem de uma liderança maior. Eu digo aí Foro de São Paulo, porque Foro de São Paulo é o que todo mundo diz. Creio, sim, que as ordens vêm do Foro de São Paulo. Agora, é claro que ninguém sabe exatamente quem são as pessoas. O Exército, com certeza, as nossas Forças Armadas, a parte gloriosa das Forças Armadas, tem um serviço de informação e contra-informação fabuloso. Um dos melhores do mundo. Creio nisso. E eles sabem muito mais do que nós imaginamos. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Agora, acontece o seguinte. Quando eles... Como que eles podem simplesmente sair às ruas e dizer, não, nós descobrimos uma quadrilha, sendo que eles não têm uma prova efetiva. Eles têm, eles sabem, eles já rastrearam, mas prova. O criminoso não costuma deixar rastros. O criminoso, ele faz aquilo de forma tal que você sabe que ele fez, mas você não tem como provar que ele fez. O bom criminoso, né? O criminoso que realmente sabe o que faz. E assim funciona a grande maioria dessa liderança que está tentando se infiltrar em toda a América, toda a América. Haja vista o fato deles terem eleito lá o Obama nos Estados Unidos. Veja bem, não é uma questão de que eu quero que assim seja. Eu não quero que seja assim. É assim porque é assim. Não fui eu que determinei, não sou eu que estou dizendo como funciona a história. A história funciona dessa forma porque assim está determinado. Veja, o Obama estava nos Estados Unidos, Maduro na Venezuela, Kirchner na Argentina e assim por diante. Agora era para ser a Hillary Clinton nos Estados Unidos. Veja bem, eu não vou dizer para você que melhor é o Trump. Não é necessariamente isso. Eu não tenho herói de estimação. Eu não tenho um herói. Por exemplo, ah, para mim o fulano é bom, o ciclano é ruim. Não é, não se trata disso. Todos eles, quando estão no poder, todos são obrigados a fazer uma espécie de dança das cadeiras. Através dessa dança das cadeiras, as coisas são determinadas. E por ali é que caminha a boiada. Então, eu não posso ter heróis de estimação. O único herói que eu posso ter seria Cristo, o Senhor, o Deus vivo, o eterno, o todo poderoso. E somente ele, nada mais. O resto é resto. Agora, uma coisa é muito certa. Veja bem, o Trump está tomando determinadas atitudes que meio que desarmaram um pouco da bomba que iria explodir na América, nos Estados Unidos da América. Muito bem, se lá fosse tomado, o resto já estaria tudo dominado. Graças a Deus, lá ainda não foi. O Brasil parece que nós estamos aí, e eu sinto isso, vejo isso claramente, que nossas forças armadas estão impedindo o avanço definitivo. Veja bem, o comunismo já está funcionando no Brasil. Nós já estamos sob fortes ameaças comunistas. Haja vista o fato do general Mourão ter se pronunciado e ter sido rolada a sua cabeça. Então, só que eu vejo que as nossas forças armadas estão impedindo o avanço definitivo, ou seja, a pisada fatal. Que você vê que em função das nossas forças armadas estarem aparentemente, não sei até que ponto, mas aparentemente de mãos atadas, isso fez com que o próprio Gilmar Mendes, o canalha-mor do STF, tomasse as atitudes que tomou. Ele simplesmente determinou que aquilo iria acontecer da forma que ele queria que acontecesse lá. E ele está determinando o que o STF vai fazer ou deixar de fazer. Ele não vai permitir que as coisas aconteçam simplesmente. Ele vai fazer aquilo que ele quer que faça. E ele está soltando os bandidos de estimação porque ele sabe que ele pode fazer isso. Ou pelo menos ele imagina poder fazer isso. Por isso ele está tomando tudo isso. No meu modo de ler a coisa, eu vejo que ele está fazendo tudo isso e simplesmente as coisas estão sendo levadas de tal forma que, para que ele haja dessa forma, para que assim o exército tenha mais, as nossas forças armadas tenham maiores elementos para fazer com que a lei prevaleça. no momento certo, eles poderem fazer tudo o que eles têm que fazer, botando na cadeia que eles têm que botar, etc. Então seria isso. Outra coisa que tem que ficar clara é o seguinte. Não se trata de que Lula seria eleito, ou esse ou aquele. Lula e etc. Etcaterva estão sendo eleitos, para mim, desde antes do Fernando Henrique já, Através de urnas fraudadas, essas urnas fraudadas já vêm há muitos anos frequentando nossas eleições. Não se trata de povo votando desta forma ou daquela forma. Urnas fraudadas não existe voto, querido. Ganha quem conta. Ou melhor, determina quem ganha aquele que conta os votos. Então nós estamos trabalhando com urnas fraudadas faz tempo. Então não se trata de que fulano ganhou porque foi votado pela população. Temos que aparar com essa cantilena. Isso daí está se tornando doença. O povo não votou. Claro que tem muita gente que é PT, claro que tem muita gente que é lulista, claro que tem muita gente que é idiota, claro que tem muita gente que é incompetente. Mas não se trata disso. Mais um detalhe. Ao falarmos que as Forças Armadas têm muito picareta, muito pilantra, etc. Veja bem, não estou falando mal de ninguém. Tem muito picareta médico? Tem. Tem muito picareta advogado? Tem. Tem muito picareta engenheiro? Tem. Tem muito picareta barbeiro? Tem. Tem muito picareta taxista? Tem. Tem muito picareta comerciante? Tem. Tem muito picareta religioso? Tem. Tem muito picareta ateu? Tem. Ora, e por que não pode ter dentro das Forças Armadas também? Claro que pode. O material humano é o mesmo, gente. Não importa a profissão, não importa a ideologia, não importa o conhecimento. O material humano é o mesmo. O coração do homem é o mesmo. É mal desde a sua meninice. Assim diz o Senhor. Está escrito na palavra. E eu tenho que crer nisso. E eu sou um ser humano sujeito a erros, a fracassos, a acertos, como qualquer outro. Grande abraço. Seja sempre bem-vindo.